Rua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, Tão redonda a lua, como flutua, Vem navegando o azul do firmamento E num silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa, Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, Um aprendiz do teu amor, acorda amor, Que eu sei que embaixo dessa neve mora um coração.